Deu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro, sei lá se eu vou aguentar Ficar sem dever, ficar sem ligar, ficar sem chorar Aí eu bebo e fico topo, lembro de nada Nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico topo, lembro de nada Nem do meu nome, esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Deu sexta-feira de novo